Opa! Olha eu aqui de novo com mais uma dica, né? E a dica de hoje é sobre panela de pressão. Muitas pessoas ainda tem aquele medo, né? De usar a panela de expressão com medo de explodir, né? Mas eu costumo sempre dizer, toda vez quando eu conserto uma panela, já tem mais de 20 anos que eu conserto panela de pressão. E sempre eu oriento os clientes, dou algumas dicas, né? Sempre quando eu conserto, né? Para que a pessoa venha usar a panela de pressão com segurança, né? Uma delas, a dica de hoje, uma dessas dicas de hoje é o seguinte. As pessoas costumam, depois que a panela pega pressão, né? Aí vai, tira do fogo e leva debaixo da torneira e joga água, né? Joga água em cima, né? Isso não é correto. Isso é uma forma errada. Não faça isso. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Essa panela, no momento que ela esquenta, ela dilata um pouco. Ou seja, ela dilata um pouquinho. Mas depois que ela esfria, ela volta normal novamente. Ela volta normal novamente. Mas se você jogar água em cima dela, ela quente, ela não volta mais. Do jeitinho que ela vai estar, ela vai ficar, ó. Se você dá para perceber, ó. Já está alto já, ó. Está altinho. Por que que está alto? Justamente porque as pessoas costumam colocar ela debaixo da torneira e jogar água com ela quente. Não faça isso. Não faça isso. Sai muito ar por aqui, né? Aí a gente costuma colocar uma colher. Estou até com a colher aqui na mão, aqui, ó. Coloca aqui bem debaixo, pegando nesse parafuso. Bem, bem pertinho do parafuso. Porque se você colocar a colher bem aqui no beicinho aqui, essa peça ela vai estragar mais rápido. Por que que vai estragar mais rápido? Vou explicar. Que é o peso, que eu chamo de peso, né? Às vezes você coloca a colher e ela vai pegar só no beicinho aqui. Aqui é tipo uma ruela, né? Com a roscazinha aqui. Então quando você faz isso aqui, você faz força, ela está quente. Essa peça aqui está quente. Ela fica fácil de arrancar isso aqui. Fica fácil de arrancar. Às vezes a pessoa compra um peso desse. Um chama de peso, outro chama de válvulo, né? Eu chamo de peso. Aí o que acontece? Pouco por dia já arranca já isso aqui que eu estou batendo aqui com a colher. Por que? Porque ela esquenta. A pessoa coloca o colher de baixo aqui. Aí não trisca lá no parafuso. O correto é triscar no parafuso. Porque aí não vai ter problema. Vai estar empurrando. Entendendo a... Vamos dizer assim. Esta ruela que tem aqui. Isso aqui é tipo uma ruela. Ela saca fora. Quando ela se esquentar demais. Então não faça isso. Colocou a panela no fogo. Está com dúvida se a panela está pegando pressão ou não. Vamos dizer. Deixa você colocar a tampa. Só quando a panela estiver frevendo. Por que? Essa dica. Essa dica é muito importante. Quando a panela estiver frevendo que você colocar aqui a tampa. De meio que ato ela já vai pregar pressão. Entendendo? Se você arribar com esse peso aqui para cima aqui. Ela vai dar aquele chiado. Então se ela não chiar. Isso já significa que a panela não está pegando pressão. E qual é a dica que eu dou aqui? Você pega uma colher. E você ó. Passa aqui em volta aqui. Que geralmente a colher ela vai. Se estiver vazando aqui. Aonde estiver vazando. Vai ficar suado. A colher. Aonde estiver vazando. Vai ficar suado. A colher aqui vai ficar suado. Então aí você sabe que a panela não está realmente pegando pressão. Mas você colocou a colher aqui em volta aqui. Em lugar nenhum você viu o ar. Ou seja. Não ficou aquela água aqui na colher. É bom tirar do fogo para dar uma verificada. Porque a panela pode estar. Entendendo? Com defeito. Né? Por que que eu digo isso? Uma vez eu consertei uma panela. Isso no começo da minha carreira. Quando eu comecei a consertar. Né? A cliente chegou com a tampa da panela. E a panela com esse selo aqui tampado. Já tem um vídeo meu explicando sobre isso. Esse selinho aqui tampado. Ele não pode tampar esse buraco aqui com outra coisa. Ele já vem. Ele já vem tampadinho aqui desse lado aqui. Mas por esse lado aqui tem esse buraco. Tipo um buraco aqui. Só que ele está vendado. Mas é só uma peinha de alumínio que cobra aqui. Entendendo? A cliente pegou. Colocou. Durepoco. Outras pessoas colocam um parafusinho aqui dentro. Desse buraco. Desse selo. Que é o selo de segurança. Ou vava de segurança. E tampa. E as vezes entope esse buraco aqui. O que acontece? A panela pode explodir. Então essa é a dica de hoje. Né? Que eu trago. Para vocês aí. Né? Faça aí seu comentário. Né? Faça sua pergunta aí nos comentários. Né? E até a próxima. E não esqueça. Inscreva-se no meu canal.